Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos à Escola de Heróis. Meu nome é Guimarães Souza e vocês estão na Mira da Notícia, o jornal onde você fica por dentro do que está acontecendo nas forças militares, nas forças civis e nos concursos públicos. Bora lá? Bora de notícia. Hoje vamos falar aí da polícia civil, tá? Devido a uma união das associações da polícia civil, parabéns aí, a união de todas as associações das PCs do nosso país, a junção de forças fez com que eles ganhassem, gente, uma causa importantíssima aí, tá? Então, bora lá, já vou adiantar, galera. Vão aposentar com 30 anos de serviço, tá? Vão aposentar com 30 anos de serviço. Olha só, vamos à notícia. Quem está dando essa notícia, eu estou lendo aqui pela Adepol de Mato Grosso do Sul, tá? Pelo site deles. A Associação de Delegados de Polícia do Mato Grosso do Sul, tá? Direito à Aposentadoria Especial Integral aos policiais civis que ingressaram na atividade até 13 de novembro de 2019. Olha que massa! Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do recurso extraordinário, proferiu uma decisão que garante direito à aposentadoria especial integral aos policiais civis que ingressaram na atividade policial até 13 de novembro de 2019. A referida decisão do Supremo Tribunal Federal possui repercussão geral e efeitos erga hominis, tá? Até parece até mágica daqueles jogos de RPG, né? Que vai levantar os necromontes. Erga hominis, né? O que que significa erga hominis, tá? Que vai valer pra todos, tá? Vai valer pra todos os PCs do país. A decisão transitou em julgado, ou seja, não cabe mais nenhum recurso da União ou Estado, possui aplicação imediata, aprovada por unanimidade dos ministros da Corte, estabelecendo que os policiais civis têm direito à aposentadoria especial com proventos integrais, independentemente da observância das regras de transição das diversas emendas constitucionais. Essa vitória histórica é fruto da mobilização e do esforço conjunto, esforço conjunto das entidades de classe representativas da polícia civil de todo o país. Cabe destacar que os policiais civis que preenchem os requisitos para aposentadoria especial devem ter 30 anos de contribuição desde que conte pelo menos 20 anos de exercício e serviço em cargo de natureza estritamente policial se homem e 25 anos de contribuição desde que conte pelo menos 15 anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial se mulher, tá? Se tiver esses requisitos aí, tem direito garantido ao cálculo de seus proventos com base na integralidade, tá? Olha que top! Essa conquista representa um marco para a categoria dos policiais civis, demonstrando o reconhecimento da importância dos desafios enfrentados por aqueles que dedicam suas vidas à proteção da sociedade. A DEPOL, do Mato Grosso do Sul, reitera seu compromisso em acompanhar de perto todas as questões relacionadas aos direitos policiais civis e continuará atuando em defesa dos interesses da categoria. Show de bola demais, né, galera? Receber notícia desse tipo aí. Parabéns aí pela conquista a todos os policiais civis e bora também aí, né, as nossas associações aí dos militares também que, né, mostram serviço também, mas, né, agir com mais afinco aí para que, né, consigamos também, né, uma aposentadoria melhor, uma aposentadoria, quem sabe, até voltarem uma aposentadoria de 30 anos, né? É isso aí, tamo junto, galera, abrax e até a próxima. Salvar!